Noticiamos ontem aqui na TV Norte que o fogo destruiu dois cômodos de uma casa no bairro Aeroporto em Januária. Nossa reportagem esteve no local e os moradores pedem ajuda. Fogão, cama e vários outros utensílios domésticos destruídos pelo fogo. A casa onde mora seis pessoas ficou sem energia elétrica e bastante destruída, principalmente a cozinha e um quarto. No momento do incêndio, apenas duas pessoas estavam, uma delas uma criança. Na hora que eu cheguei eu estava na rua, fui resolver os negócios, aí na hora que eu cheguei já estava pegando fogo. Aí eu só escutei minha sogra falando, me acorde, me acorde, me acorde meu filho. Na hora que eu cheguei meu filho estava chorando. Aí na hora que eu vi aquilo eu já entrei correndo, só que eu pensei que era minha sogra que estava pegando fogo, mas não era minha sogra, era a casa pegando fogo. Aí eu apavorei todo mundo, aí eu já chamei os meninos, aí veio Carlinho, veio todo mundo apagar o fogo. Aí apagou o fogo a metade, aí depois que já estava a metade do fogo apagado, aí o bombeiro chegou, aí apagou a metade já tudo. Para os moradores, a causa do incêndio foi um curto circuito. Não sei se foi as fiação, eu não sei, porque o menino falou que foi ele, mas eu acho que não foi ele não, porque é do jeito que ele é. Porque aqui é, como é que é, tudo gambiarra os fios aí, agora eu não sei se foi os fios, se foi ele. Com a perda de quase tudo, os moradores pedem ajuda. Aí perdeu televisão, DVD, roupa, cama, os colchões, documentos, tudo, foi tudo, da minha cunha foi tudo embora, tudo no fogo. Eu queria pedir uma ajuda a alguma pessoa, ou Paulo Magalhães, ou na rádio, qualquer lugar, para alguma pessoa ajudar nós aqui, porque é a situação nossa. Eu queria pedir a cama, colchão, roupa, fogão, esses treinos que os povos tiver, para ajudar nós aqui, pelo menos nisso, porque a situação nossa, se for para ajudar, ajuda na cama, na televisão, qualquer coisa que eles tiver, colchão, cama, alimento, sandáia, o que eles tiver. Para doar aí, para ele, pelo menos, ajudar nós. Quem for ajudar essa família, anote o endereço. A casa fica na rua D, número 58, no bairro Aeroporto. E telefone para a convívio 9251 1535.